Bom, falando sobre corrida eleitoral, Sacamoto, um ano, um pouco menos para as eleições de 2022, movimentações intensas e algumas pesquisas sendo divulgadas. A última foi a pesquisa Ipesp. Vamos dar uma olhada nesses números? O Ipesp coloca Lula, os números mantêm Lula à frente e ele vence também todos os cenários de segundo turno. A nova pesquisa divulgada hoje aponta que o ex-presidente Lula se mantém à frente nas intenções de votos nas eleições 2022 à presidência e, segundo o levantamento, Lula venceria em todos os cenários de segundo turno contra Bolsonaro, que está sem partido, contra Ciro Gomes do PDT, contra Sérgio Moro, que tem filiação marcada para a semana que vem ao Podemos, João Dória e Eduardo Leite, os dois do PSDB aí nas prévias concorrendo a uma vaga pré-candidatos do PSDB. Vamos dar uma olhada aqui nos recortes? Lula vence em todas as opções de segundo turno, contra Bolsonaro 50 contra 32%, Moro 52 para Lula, 34 para Sérgio Moro, Ciro Gomes e Lula, Lula 49, Ciro 29, João Dória Lula 51, João Dória 23 e Eduardo Leite Lula 50, Leite 22%. Bolsonaro perde para Ciro Gomes também, Jair Bolsonaro 34, Ciro Gomes 44%. Aqui o resultado também contra Dória, Dória 40, Bolsonaro 35% e contra Eduardo Leite, Leite 37, Bolsonaro 34%. Lula tem mais de 40% na pesquisa de primeiro turno, aí o primeiro cenário aqui coloca Lula em primeiro, Bolsonaro segundo, Ciro Gomes terceiro, João Dória, Mandetta, Pacheco, depois Brancos, Nulos e Abstenções, e não sabem e não opinaram, né? Aí num outro cenário, Lula 41, Bolsonaro 25, Ciro 9, Sérgio Moro 8, Mandetta 3, Datena 3, Eduardo Leite 3, Pacheco 2, Simone Tebet 1, Alessandro Vieira não pontuou. E aí seguem aí, você pode acompanhar, acesse no UOL, está lá na capa do site, os cenários de primeiro e de segundo turno. O IPESP entrevistou por e-mail mil pessoas e por telefone também entre os dias 25 e 28 de outubro. E segundo o Instituto, a mostra representa aí, é representativa do eleitorado brasileiro, ou seja, pessoas com mais de 16 anos, a margem de erro é de 3,2% para mais ou para menos.